Vamos lá, sou eu de novo. Vou entalhar umas florzinhas aqui. É peça para móveis. Peça para móveis. Então, já deixei desenhado aqui as flores. Eu risquei já. E vamos entalhar. Sou eu de novo. Vamos terminar de arriscar aqui para começar a entalhar já. Emóveis. Entalhando peça para móveis. Essa aqui é uma base de mesa redonda. Aqui vai outro pé dela, que é mesa redonda em cima. Sou eu de novo. Fica com Deus. Vamos entalhar essas florzinhas aqui. Vem lá. Não adianta. Eu não desisto. Tchau. 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 Vamos tacar toda ela aqui As duas Olha, já entaquei Vamos tacar a outra também A outra peça Essa aqui Vamos fazer duas peças Sou eu de novo Fica com Deus Vamos continuar Vamos terminar as peças Sou eu de novo Fica com Deus Mais um pouquinho Já vou mudar de fase Vamos fazer essa fase agora Vou desbastar Em volta das florzinhas Vamos lá Vamos lá Não adianta Eu não desisto Sou eu de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos lá florzinho bonitinho a segunda peça ao fazer o desbaste em volta da flor com a borda dela vamos terminar acho que agora os desbastes estão prontos em volta da flor e tudo pronto agora vamos fazer a pétala aqui madeira é pinos não agredindo a natureza sou eu de novo fica com deus olha as pétalas da florzinha o formão está bem enfiado estou cortando bem minha ferramenta eu caprichei no fio na enfiação sou eu de novo fica com deus o pessoal então essa terceira fase terceira quarta fase a gente faz isso as pétalas da florzinha espera lá depois nós vamos separar as pétalas todas as flores vamos fazer assim aqui tem mais uma rosinha branca então é isso já fiz já tirei as pétalas agora vamos para outra peça vamos para a próxima vamos para a próxima vamos para a próxima Terminei as pétalas, praticamente está terminado aqui, as duas peças. Vamos separar as pétalas da flor, todas elas. Vamos lá? Sou eu de novo. Sou eu de novo, quase terminando. Terminando essa fase, vamos para outra. Vamos fazer esses ramos aqui no meio. Aí estão prontas as peças. Sou eu de novo. Vamos lá. Terminando essa fase, vamos partir para a outra, fazer enfeite no meio das pétalas. Sou eu de novo, fico com Deus, todas as pétalas da flor. Aí a peça está pronta. Pronto! Sou eu de novo, fico com Deus, terminei as duas peças. Olha só que bonito, é assim que ficam os móveis, encalhadas florzinhas. Uma igual a outra, conjunto de mesa redonda, é a base da mesa, o meio dela. Sou eu de novo, fiquem com Deus. Valeu, até a próxima, sou eu de novo. Vamos lá. Tchau. Tchau.